Por que fugir assim de mim? Foi querer te ver feliz O amor, quando é demais, também faz mal Machuca a gente Até assusta, sou consciente O que eu te dei talvez passou da conta Eu reconheço Que vou te amar demais Pago esse preço Guardo esse amor no coração Pode ir embora, agora O sentimento é meu, não abro mão Chega de histórias Agora é minha vez de dizer não Que pena, que pena Você teve a chance em suas mãos E jogou fora Guardo esse amor no coração Pode ir embora, agora O sentimento é meu, não abro mão Chega de histórias Agora é minha vez de dizer não Que pena, que pena Você teve a chance em suas mãos E jogou fora O amor, quando é demais, também faz mal Machuca a gente Até assusta, sou consciente O que eu te dei talvez passou da conta Eu reconheço, eu reconheço Que vou te amar demais Pago esse preço Guardo esse amor no coração Pode ir embora, agora Agora o sentimento é meu, não abro mão Chega de histórias Agora é minha vez de dizer não Que pena, que pena Você teve a chance em suas mãos E jogou fora Guardo esse amor no coração Pode ir embora, agora Agora o sentimento é meu, não abro mão Chega de histórias Agora o sentimento é meu, não abro mão Chega de histórias Agora é minha vez de dizer não Que pena, que pena Você teve a chance em suas mãos E jogou fora Amém